Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 4 de junho, hoje é domingo, celebramos o dia da Santíssima Trindade, domingo, dia de ir na missa. Interessante porque todos os momentos de oração que nós como católicos fazemos, nós sempre iniciamos com o sinal da Santíssima Trindade. A bênção vem dessa bênção da Trindade. Quando nós passamos em lugares públicos, diante de igrejas, quando nós nos sentimos ali em risco, em perigo, ali traçamos esse sinal da cruz, esse sinal da Trindade, esse pedido dessa bênção, desse Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. É muito importante nós entendermos o porquê que nós estamos fazendo este sinal, que é um sinal de bênção. É muito importante para nós. Então, vamos ouvir, vamos beber da fonte de hoje, como comunhão com a Trindade Santa. se você puder ir à missa, vá à missa, se você está impedido, mas vamos por que você é um enfermo aí na sua cidade, e pode comungar, mas não tem como ir, conversa lá com algum ministro da Eucaristia, peça para levar a comunhão na tua casa. Se você está afastado da Eucaristia, da comunhão, eu acho que é importante você poder também se confessar, para poder comungar, se você não tem a primeira Eucaristia. Então, vá, entre em uma catequese, mesmo que você seja adulto. É um momento de maior intimidade, de maior bênção na nossa vida. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, bebendo um pouquinho da fonte, da palavra, Nós vamos ver este Deus Pai, que envia o Deus Filho ao mundo. E aqui é uma explicação para nós, para que possamos entender qual a missão de Jesus. A missão de Jesus não é a missão de condenar. A missão de Jesus é a missão de salvar. Então, isso precisa ficar muito claro para todos nós. A missão de Jesus, então, Jesus, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que não morra, para condenar o mundo, mas para que tenha a vida eterna. Para que tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. E aí, a gente entende e volta lá no plano da salvação. A salvação aconteceu pelo sangue derramado de Jesus na cruz. Através do sangue derramado, a humanidade foi lavada de seu pecado. Sendo lavada do seu pecado, ela pode novamente ter essa aliança restaurada com Deus. E assim, através da ressurreição de Jesus, nós também podemos ressuscitar para a vida eterna. Então, esse é o plano de salvação. É isso que a palavra está só resumidamente dizendo. Deus não quer condenar. Deus quer salvar. Então, se você acha, ah, eu vou ser condenado porque eu pequei isso, então já estou condenado. Meu irmão, Deus quer te salvar. Ele enviou Jesus para te salvar. Só que, também depende de você. O querer de Deus precisa entrar, ir de encontro com o teu querer. Deus quer salvar, mas eu também preciso querer ser salvo. Eu preciso querer ser salvo. Eu preciso fazer a minha parte. Por isso que ele fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do filho nigente. Ou seja, não fez a sua parte. Não colocou em prática. Então, assim, e é interessante porque a gente fala, ah, Deus, Deus vai me condenar. Deus não vai te condenar. Mas você está se condenando. Você está se condenando porque você está tendo opções, escolhas que favorecem ao mal e não ao bem. Favorecem o pecado e não a graça. Favorecem o inferno. E não o céu. Então, é Deus que está te condenando ou você que está se condenando? Mas aqui, fica para nós, nessa palavra, é isso. Deus, ele quer te salvar. Primeiro ponto. Pegando a primeira leitura, olha que bonito. Olha, Moisés subiu o monte Sinai, né? Levou consigo as duas tábuas da lei, que são os dez mandamentos, tábuas de pedra. O Senhor desceu da nuvem e permaneceu com Moisés. e Moisés gritou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade, fiel. É muito bonito esses adjetivos que Moisés atribui a Deus. Ele é misericórdia, ele é clemente, ele tem paciência, ele tem bondade, ele é fiel a nós. imediatamente, Moisés curvou ao chão e disse, Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, caminha com este povo. E olha que bonito, embora este povo seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Essa oração a gente tinha que fazer todo dia. Ao acordar, Senhor, se é verdade que eu gozo de teu favor, caminha comigo, embora muitas vezes eu tenha uma cabeça dura, perdoa minha culpa ou meus pecados e me acolhe como propriedade sua. Olha que oração linda, que oração belíssima Moisés acaba fazendo e nos ensinando a fazer. a gente reconhece esse Deus paciente, rico de bondade, mas ao mesmo tempo a gente reconhece a nossa limitação e pede perdão. E aqui está claro que aí Deus caminha com esse povo. Deus não deixou esse povo sozinho, mesmo muitas vezes esse povo não merecendo. E aí a gente vai para a segunda leitura. irmãos, olha São Paulo aos corintios dizendo, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Está vendo como que a gente que precisa fazer o que é correto. Essa semana a gente falava muito da sabedoria. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Para de ficar satisfeito achando que você já é bom o suficiente. Não. Tem gente que está achando que é a última bolacha do pacote. A gente sempre fala e está sempre quebrada. Está sempre quebrada. Então, para, você ainda pode melhorar e muito trabalhar no vosso aperfeiçoamento. Encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. Olha quantas coisas que a gente tem que parar e pensar eu cultivo a concorda, eu vivo em paz, eu estou, né, eu estou trabalhando nesse aperfeiçoamento ou não? É triste, é triste porque quantas vezes dentro da própria igreja a concórdia não acontece porque a pessoa não está favorecendo a concórdia. A concórdia não acontece, não está tendo paz porque a pessoa não está favorecendo a paz. E se não acontece na igreja, quando você vai olhar, não acontece nem dentro do lar. A concórdia não acontece. Tem pessoas que estão sempre ali buscando a discórdia e se alimentam disso, num funcionamento muito ruim e é uma pena e é uma pena porque traz sofrimento, né? Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo, né? Saudai-vos que a gente consiga se cumprimentar, nós não temos que ter inimizade porque todos os santos os saudam. Então, por que você está brigado com fulano, com ciclano, com beltrano? Para, né? Trabalha no seu aperfeiçoamento, use disso para o teu crescimento, use disso para a tua melhora. Eu gosto muito de trabalhar isso com o povo da igreja, porque a gente ali na igreja a gente está buscando essa melhora, senão não adianta nada. Se for para eu ir para a igreja para continuar a mesma pessoa que eu sou, não adianta nada. a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E aqui entra essa trindade santa, pai, filho, Espírito Santo, um único Deus em três pessoas. Difícil de compreender, né? E até tem aquela história, acho que é Santo Agostinho, estava tentando entender o tratado da trindade santa e ele está na beira do mar e ele vê uma criança com uma conchinha, ela vai ao mar, pega um pouquinho de água e joga dentro do buraquinho e faz isso repetido às vezes e ele inquieta e vai lá e pergunta para a criança o que você está fazendo? Eu estou vendo você buscando essa conchinha com água colocando e a criança falou eu quero colocar toda a água do oceano aqui nesse buraquinho e aí Santo Agostinho vira para o menino e fala não, mas isso é impossível olha o tamanho que é esse mar e olha o tamanho que é o buraquinho e o anjo aquele menino que não era um menino mas que era um anjo vira para Santo Agostinho e fala é mais fácil colocar todo esse oceano nesse buraquinho do que você entender o mistério da Santíssima Trindade e ali o anjo que era um menino desaparece ou seja é algo muito grande muito grande para um buraquinho para uma mente nossa que é tão pequenininha então é muito bonito essa essa lenda essa história para que a gente possa ler às vezes eu eu falo que eu mesmo sendo o padre não entendo tudo mas eu não preciso entender tudo para crer né eu gosto muito das das pessoas mais simples às vezes estão sem estudo mesmo sem entender elas creem elas têm fé eu não preciso entender tudo para ter fé e o quanto que isso é é é o mais belo né porque é uma fé onde nós sabemos em quem confiamos então vamos rezar e de maneira especial né buscando essa salvação fazendo a nossa parte a palavra de hoje diz Deus Deus quer nos salvar mas eu também preciso querer a salvação e eu tenho que fazer a minha salvação acontecer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém